Chegou a hora de falar de ciência, de consciência, de neurociência, com a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Boa tarde, Cláudia. Oi, Bárbara, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Cláudia, nesse dia 22, ontem, é lembrado o Dia Mundial do Cérebro. Essa data serve para a conscientização do público para os progressos da pesquisa sobre o cérebro, das doenças neurológicas, a saúde mental como um todo. E aí, pegando um gancho nisso, semana passada a gente teve a repercussão na imprensa sobre declarações do ator Brad Pitt, que contou sofrer de uma doença rara e incurável. Em um autodiagnóstico, o galã de Hollywood diz ter, o nome é difícil, tá, gente? Se eu não conseguir falar, vocês me perdoem. Prosopagnosia, distúrbio de cegueira facial que faz os pacientes terem dificuldades em se lembrar das pessoas. E aí, Cláudia, isso realmente existe e como ele se deu, ou poderia se dar esse autodiagnóstico? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar um pouquinho essa prosopagnosia. Ela é uma condição que a pessoa, ela enxerga bem, então ela não é exatamente uma cegueira, ela enxerga bem, ela não tem problema de memória, ela inclusive vê o rosto das pessoas, mas ela não reconhece esse rosto. Então, imagina assim, você tem a mãe ou irmã, você olha pro rosto dela, você enxerga o rosto, mas você não reconhece a pessoa. E aí, como são pessoas próximas, quem tem prosopagnosia em geral, as pessoas próximas como é que vai reconhecer? Vai reconhecer pela voz, pelo jeito de andar, pela roupa. Agora, imagina só, se você tem prosopagnosia e aí você encontra hoje alguém que você conheceu ontem, ou que então você ficou horas conversando faz alguns meses. Você não consegue reconhecer. Então, aparentemente, o que o pé de reclamação reclamação do Brad Pitt é essa? E aí você me perguntou sobre o autodiagnóstico. Na verdade, você tem teste que você pode fazer na internet, então você pode até ter uma pista de que provavelmente você tenha isso. Mas, logicamente, o diagnóstico tem que ser feito por profissional habilitado. E no Brasil, até onde eu sei, só dois profissionais podem fazer esse diagnóstico mesmo, que é o neurologista e o neuropsicólogo. Agora, uma coisa interessante quando a gente fala dessas doenças raras é que, geralmente, a gente fica sabendo de muitas doenças por conta de pessoas famosas, né? E aí gera até uma sensibilidade e tudo mais. Tem alguma explicação para isso? Tem. Assim, tem dois fatores. O primeiro fator é que, assim, quanto mais famosa é uma pessoa, mais a gente acaba vendo essa pessoa. Então, mais a gente acaba conhecendo sobre essa pessoa. E aí gera essa sensação de familiaridade. Isso é uma coisa. Então, você se interessa por essas questões raras por esse fator. Uma outra coisa diferente, e que, inclusive, foi um artigo que foi publicado esse ano na Nature, que ajuda a gente até a dar um passo a mais sobre essa questão de por que todo mundo se interessa tanto pelos famosos, é que, ao mesmo tempo que a gente meio que inconscientemente acha que conhece essa pessoa, a gente perde a noção de que, na verdade, nós somos anônimos para elas. Então, é assim, eu sinto que eu conheço, mas eu não tenho a noção de que, para ele, eu sou uma completa anônima. Então, você pode perceber, às vezes, as pessoas chegam para conversar como se o famoso também conhecesse, que não é verdade. Às vezes, o famoso até assusta ali, mas, na verdade, isso é natural, né? Já que a pessoa nunca te viu antes, apesar de você já tê-la visto muitas vezes na televisão, no filme ou em algum lugar, né? Exatamente. Mas, por exemplo, comigo, eu lembro que eu era novinha, eu estava numa cidade que eu não morava, acho que foi Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui. E aí, eu estou andando na rua e eu, automaticamente, ou seja, inconscientemente, automaticamente, eu dei oizinho para uma moça. E depois eu passei e falei assim, gente, mas espera lá, quem é? Eu não posso conhecer. E aí, eu lembro que eu acho que era uma jornalista famosa da Globo na época. E aí, eu falei assim, ai, que vergonha. Mas, ou seja, mesmo inconscientemente, a gente tem esse impulso de querer conversar ou de querer cumprimentar. Eu nem percebi quando eu vi, eu já tinha cumprimentado. Mas, quando a gente, assim, voltando lá para a questão da prosopagnosia, tem vários graus. Inclusive, não dá para saber nem qual é o tipo de prosopagnosia que o Brad Pitt tem, se é que ele realmente tem. Porque, que a gente saiba, a gente tem dois tipos. Uma é que é de desenvolvimento, que a pessoa normalmente já desenvolve desde pequena, que nasce com essa condição. E, pela estatística, ela é rara, mas são 2% a 2,5% da população. Então, se a gente for fazer as contas no Brasil, essa de desenvolvimento, a gente tem, no mínimo, 4 milhões de pessoas com algum grau dessa prosopagnosia. E aí, a outra, que é adquirida em algum momento da vida, essa é até muito mais prevalente. Essa daí pode acontecer junto com alguma outra doença neurológica, pode acontecer quando bate a cabeça com AVC, que é o famoso derrame, que é mais tumor, algum tipo de intoxicação. E essa não tem muita estatística, é muito difícil, mas ela é mais prevalente do que a de desenvolvimento. Ou seja, uns 10 milhões de pessoas. É bastante gente. Tem alguma relação com a velhice também, Cláudia? Não. O que tem, assim, por exemplo, para traumas ou para doenças, assim, por exemplo, Parkinson e Alzheimer, são duas doenças que pode ser que a pessoa desenvolva prosopagnosia. Mas longe de dizer que todo mundo que tem pode ter a prosopagnosia, de forma alguma. Mas, por exemplo, trauma. Essa, a região, a areazinha, que é bem pequenininha, afetada na prosopagnosia, ela fica aqui próxima da orelha e ela é até mais superficial. Por isso que, com trauma, a pessoa pode ter de um momento para outro. É numa região que a gente chama temporal, aqui. Mas olha que interessante. E essa é uma areazinha aqui que é bem importante para reconhecer as pessoas. Mas tem uma outra condição, que não é a prosopagnosia, que ele é diferente, ela se chama capgras, que é numa região aqui atrás do cérebro. Uma areazinha pequenininha nessa região que a gente chama de occipital. E nessa condição, o que acontece é diferente, mas também relacionado a reconhecimento. Porque na prosopagnosia, você enxerga o rosto, mas você não reconhece a pessoa. Nessa outra, que é a capgras, você enxerga o rosto, você reconhece a pessoa, mas você não sente que é realmente a pessoa. Vamos supor a sua mãe. Você vê o rosto da mãe, você enxerga, você reconhece que é a mãe, mas você não sente que é realmente sua mãe. Ou seja, você não tem a sensação de familiaridade. E aí tem vários graus. Em graus mais leves, a pessoa se adapta e entende que ela não tem a sensação de familiaridade, mas é realmente a mãe, ou em graus mais graves, ela acha que é uma impostora, que é um robô, porque não tem essa sensação. Ou seja, são duas áreas diferentes, mas são duas áreas do cérebro que são extremamente importantes para reconhecer as pessoas. Em relação ao tratamento, ele existe? Como é feito? É possível reverter, pelo menos em parte? Na verdade, como existem, no mínimo dois tipos e diversos graus cada uma, não existe nenhum tratamento, assim, procedimento claro de que possa ser tratada. Porque, na verdade, você não consegue reverter nenhuma das áreas, nenhuma dos danos. Então, ela diz que ela não tem cura, ela não tem, assim, o tratamento específico. Porque algumas pessoas se adaptam a alguns mecanismos de adaptação e outras não. Bom, então, mudando um pouquinho, na verdade, voltando para aquele nosso assunto inicial, né, do dia do cérebro, tem uma questão que eu não sei se virou moda nos últimos tempos, ou sempre foi assim? Pode falar, tem mais alguma coisa para falar do assunto passado? Não, eu lembrei de uma coisa interessante. A Capgras, ela é mais, assim, mais rara. Embora ela seja, assim, um pouco mais frequente em pacientes com esquizofrenia. Mas a prosopagnosia tem algumas outras pessoas famosas que tem. Duas delas, certamente, todo mundo conhece. A Princesa Vitória, da Suécia, tem prosopagnosia. Aquele cofundador da Apple, o outro Steve, que é o Wozniak. E para quem gosta de neurociência, já deve ter ouvido falar do neurologista e neurocientista, o Oliver Sacks. Ele também tinha. Agora, o mais interessante de todos os casos de prosopagnosia, é um ator, um ator não, um artista, muito famoso, mas não é todo mundo que conhece, que morreu, faleceu o ano passado. Ele também tinha prosopagnosia. Mas olha por que que é interessante. Por quê? Ele, na verdade, era um retratista. Ou seja, a deficiência dele, que era reconhecer o rosto das pessoas, se transformou na especialidade dele. Inclusive, as pessoas que eram retratadas por ele, duas delas muito famosas, Obama e Bill Clinton, se sentiam, às vezes, meio desconfortáveis com a pintura dele, porque ele retratava tudo com muito detalhe. Porque ele não via a pessoa, mas ele via uma boca, um olho, um nariz, como se fossem diferentes objetos. Não era o presidente, era a imagem que ele estava vendo ali, né? Exatamente. O nome dele é Chuck Close. Ele, a vida inteira, só trabalhou com retrato. Ele começou com fotografia e, depois, a técnica dele era pintar com pontinhos, justamente porque, como ele não via a pessoa, ele pintava com pontinha como se ele estivesse pintando uma série de objetos, que, para ele, não tinha o mesmo significado para a gente, porque era um rosto. Muito interessante. Acabou transformando a deficiência dele na superabilidade dele, que era a obra de arte dele. Acaba que você faz ali quase que uma arte imparcial, né? Já que você não tem toda essa... não carrega todos esses valores do reconhecimento da pessoa, você realmente vai retratar o que você está vendo, né? Muito interessante isso. Bom, as mulheres que se sentiam incomodadíssimas com algumas duas famosas escritoras e artistas com a pintura dele. Uma pintura bem sincera. Bom, falando, então, do dia do cérebro, eu estava dizendo que eu não sei se virou moda ultimamente, ou seja, uma coisa que sempre existiu, mas as pessoas são, geralmente, muito curiosas para descobrir qual área do cérebro é responsável por isso, por aquilo, como eu posso trabalhar melhor essa área. E eu te pergunto, realmente existe isso? Tem as áreas delimitadinhas ali, que cuidam de cada parte? No passado, isso tinha uma ciência, né? Que era frenologia, que acreditava que cada areazinha do cérebro era responsável por uma atividade nossa. Depois, isso acabou caindo por terra. Mas, recentemente, aí com a volta, com os avanços da neurociência, realmente o que a gente percebe, o público sempre pergunta, ah, qual que é a área atingida com a depressão, com a ansiedade, ou melhor, ou da criatividade, do amor? Mas, na verdade, não tem muito isso. Por exemplo, hoje a gente falou aí da prosopagnosia e da síndrome de Capgras, que são duas áreas distintas, mas as duas áreas são importantes para a gente reconhecer as pessoas, cada uma com a sua participação. ajuda a gente a pensar que, no cérebro, uma área, sim, ela não é exclusivamente responsável por nada, mas ela faz parte junto com outras áreas, ou seja, ela divide a responsabilidade. É como se várias áreas fossem corresponsáveis por uma atividade. Então, ela pode ser importante ou extremamente fundamental, como a gente viu, essas duas áreas para o reconhecimento das pessoas. Mas não é que é aquela área que é responsável por tudo. Cada vez mais na neurociência, quando a gente estuda, a gente vê que a gente tem redes neurais que conectam várias áreas para uma pequena atividade. Ajuda a pensar assim, Bárbara, se você ou o ouvinte estivesse fazendo uma viagem aérea e tem que fazer uma conexão. E imagine que, para essa viagem, a conexão é sempre no aeroporto X. E esse aeroporto X, de repente, fica totalmente interditado e nenhum voo pode fazer conexão ali. Essa viagem fica prejudicada, assim como uma área do cérebro, que é muito importante para, como a gente viu, essas duas para reconhecimento das pessoas. Se essa área tem problema, de alguma forma ela está interditada, ela, então, esse reconhecimento fica prejudicado. Então, é difícil ter uma analogia perfeita, mas eu acho que assim ajuda a pensar. A gente vê muito... Não, era só isso. Não, tá bom. A gente vê muito coisas assim, como desenvolver tal área do cérebro. Essas coisas realmente funcionam? Ou, por exemplo, não são tão efetivas? Uma vez, como você disse, está tudo associado. Está tudo associado. Tem até hoje em dia, você encontra vários livros para te ensinar a desenhar ou a pensar, ou até mesmo a liderar com um lado do cérebro. E aí, as pessoas acham que desenvolvendo mais esse lado do cérebro, você vai estar melhor nesse tipo de atividade. Dizem muito isso para a questão de criatividade, por exemplo. Mas, na verdade, não adianta. É uma bobeira você pensar assim, porque a gente tem vários domínios diferentes de criatividade, e a gente, na verdade, está usando muitas áreas do cérebro, muitas conexões. Então, o ideal mesmo é que você não perca tempo achando que você vai desenvolver mais isso ou mais aquilo. É sempre o cérebro como um todo. E quando a gente fala do cérebro como um todo, tem exercícios ou coisas que a gente pode fazer para deixar ele sempre em atividade, desenvolver, até evitar essas patologias que a gente falou? É, hoje em dia tem muito estudo nessa área e muita coisa a gente vai acabar aprendendo mais. Justamente porque no século passado a gente estudava mais doenças, né? Hoje a gente não estuda somente as doenças, mas também como prevenir doenças. Então, o que a gente sabe? Alimentação saudável, isso evita uma série de problemas de saúde. O sono, cada vez mais a gente sabe que dormir bem é essencial para evitar também doenças. Atividade física. Se eu fosse escolher três, eu sempre escolheria essas três. E com a idade, principalmente para pessoas, por exemplo, que se aposentam, que param de trabalhar, manter a mente sempre ativa com o que gosta de fazer é sempre bom. Mas, por exemplo, existem uns sites que vendem jogos, né? Jogos na internet que você, se você fizer esse jogo, você vai ser mais criativo. E hoje em dia tem muito processo na justiça, porque normalmente esses sites fazem marketing enganoso. e não existe nenhum joguinho de internet que você vai fazer e que você realmente vai conseguir transferir a sua habilidade que você ganha com aquele jogo para alguma outra atividade na sua vida. Isso é extremamente difícil. Então, tem que sempre tomar cuidado para não cair nos marketing enganosos, mas sempre manter a mente ativa para quem está envelhecendo, né? Mas para qualquer criança, adolescente, adulto que já trabalha demais, você não precisa manter a mente ativa, ela já está ativa demais. Às vezes até mais do que deveria. Até muito mais do que devia, né? Por isso que dormir é tão fundamental. E a gente vive numa sociedade que, na verdade, acha que dizer que está com sono ou que precisa dormir mais é quase que uma vergonha porque se sente cometendo um crime. E não é bem assim. Cada vez mais a gente sabe que dormir é fundamental. Sim. Eu adoro dormir. Não tenho vergonha disso, gente. Mas o que poucas pessoas têm a noção, às vezes, é que é muito subjetivo. Cada um sabe o quanto realmente precisa dormir. E tem gente que precisa dormir seis horas por dia. Tem gente que precisa dormir nove. Cada um tem que descobrir a sua medida. Sim. O que não dá para ficar acreditando nessas mágicas, como você disse, né? De, ai, compra esse jogo e seu cérebro vai fazer isso. Ou, às vezes, esses livros também que têm promessas milagrosas. O caminho, como você disse, aí citando esses estudos, é um caminho mais difícil até, que é um caminho de hábitos diários, né? De exercício físico, alimentação saudável, manter a mente ativa, bons hábitos de sono. É um caminho contínuo, né? Que não para e também não é uma coisa imediata. Exato. A gente pode se pautar pela ciência para saber o que ajuda mais ou menos. E nesse caminho não existe uma receita de bolo, né? A gente precisa se autoconhecer e saber exatamente o quanto que a gente precisa, né? Qual é o alimento que, para mim, é melhor? Porque não adianta nada querer se forçar, por exemplo, a comer um alimento saudável, se aquilo te dá um desprazer gigantesco. Todo mundo pode ter uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, ter prazer com ela. Cláudia, muito obrigada. Semana que vem, Petra está de volta. Uma ótima semana e bom fim de semana para você. Bárbara, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Até semana que vem. Obrigada. 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 Obrigada.